Uma denúncia inusitada tem preocupado os moradores de uma estrada de terra no município de Vilhena. Recentemente, um empresário do ramo de terraplanagem realizou uma denúncia a respeito da colocação de pregos como esse aqui em uma via sem pavimentação nas proximidades do bairro Praças, o que tem gerado grande transtorno e prejuízo para os motoristas e ciclistas da região. Um vídeo gravado por um amigo do denunciante confirma a presença dos pregos no local, levantando suspeitas de que a ação teria sido uma tentativa de reduzir a velocidade de veículos e minimizar a poeira levantada, que atinge as residências do bairro. A estrada em questão fica em frente a uma plantação de soja, próximo aos antigos motores a diesel da distribuidora de energia Seron. Motoristas e ciclistas que utilizam a via relataram inúmeros transtornos. Entre os prejuízos estão pneus furados e a interrupção de atividades recreativas, como o ciclismo. A ausência de câmeras de segurança no local dificulta a identificação dos autores da ação, que segue sem solução. O ato compromete a segurança dos usuários na via, mas também gera prejuízos financeiros e limita atividades recreativas importantes para a saúde e o bem-estar da comunidade. Até o momento, não houve manifestações oficiais por parte das autoridades competentes. A situação segue sob investigação e os moradores esperam que as medidas sejam tomadas para evitar novos episódios.